Gente, desculpa que eu tô muito assanhada com a mão tudo suja, ó. Eu tô fazendo uma atividade com meus filhos. Eu vou mostrar pra vocês. Oi, gente, minhas bonitinhas. Olha a florzinha de 9 horas aqui, como tá linda, olha. Maravilhosa, né? É muito fofo. Mas não é isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês. É meus filhos fazendo uma atividade ali que eu vou ter eles pra fazer. Vai interter o tempo deles, né? Não, filha, assim não. Vai esculhambar o vasinho. Ajeita direitinho. Ó, tá sujando tudo. Ó, trouxe plantinha pra você plantar, ó. Olha. Cadê as outras que eu tinha te dado? Ali, ó. Aqui, ó. Mostra até o Larinha. Mamãe, eu tô colocando as pedrinhas de volta. Ah, é? É. Coloca mais terra, filha. Mais? É. Eles tão fazendo atividade aqui. Né, filho? Uhum. Vou mostrar o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Quando encher esse vaso vai ficar lindo, né? Pois é. Isso aqui é um suporte de botar debaixo do vaso, né? Aí tava meio que bolando ali, aí eu deixei. Aí eu fui deixando, deixando, deixando. Aí eu até aqui resolvi fazer isso. Aí fica lindo, né? Daqui uns dias, né? Meu filho agora tá molhando aqui a plantinha. Molha a plantinha, filho. Bota um pouquinho de água em cima do vaso onde tu colocou terra. Aqui? Vem. Tá bom. Agora goa da mamãe, vai. Molha a mamãe. Molha bem molhado. Tá bom. Tem que pegar mais, então. Botei. Ela vai colocar o seu aonde? Coloca aí, então. Ó, da lariguinha. Vai pegar água, filha, pra goar. Tá. É isso aí. Quem gostou? Deixa aquele joinha. Deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Vai, quer me falar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.